Eu vim contar um pouquinho pra vocês da minha história como aluna do Instituto Ivochi. Eu iniciei no Instituto como aluna do curso normal, então fazendo magistério. Depois a graduação, licenciatura em pedagogia. E atualmente é o curso gestão escolar, então, especialização. O que eu posso falar pra vocês do Instituto e das contribuições dele pra minha vida e pra minha carreira profissional é que eu acho que o Instituto é referência na formação de professores. Eu acho que tem uma formação de muita qualidade, assim, reconhecida na região. Atualmente eu sou professora na rede municipal de ensino, atuando na coordenação pedagógica. Então eu acho que além de formar professores, o Instituto é reconhecido na formação de liderança. Eu acho que pro currículo e pra vida, acho que é um reconhecimento bem grande o nome e todo o investimento na educação que essa instituição tem.